Se você ama churros, presta atenção nessa dica super fácil. Você vai ter churros na sua casa em poucos minutos, sem ter que fazer massa, sem fritura. Fácil, rápido e delicioso. Então eu começo pegando o pão de forma. Eu vou abrir ele. Agora eu passo doce de leite. A quantidade é a gosto. Enrolo. Agora eu faço uma misturinha aqui de açúcar com canela. Eu pincelo leite aqui nos enroladinhos. E em seguida eu passo os enroladinhos naquela misturinha de açúcar com canela. E agora eu coloco na airfryer 180 graus por 10 minutinhos de cada lado. E aqui tá prontinho, ó pessoal. Agora é só servir. Olha que delícia. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no botãozinho gostei. Deixa pra mim aquele super joinha. E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.